A Organização Mundial da Saúde deu mais detalhes nesta sexta-feira sobre a morte confirmada no México de um homem infectado pelo vírus H5N2 da gripe aviária. Esta foi a primeira ocorrência confirmada em laboratório de infecção pelo vírus relatada globalmente. O paciente morreu após três semanas de complicações em geral. Ele ficou acamado por três semanas, depois foi para o hospital por causa de complicações respiratórias e morreu no hospital naquele dia, que era, eu acho, 24 de abril. As autoridades mexicanas haviam informado em 23 de maio ao OMS sobre um caso confirmado de contágio pela gripe aviária H5N2 em uma pessoa de 59 anos, que havia sido hospitalizada na capital do país. Ele desenvolveu febre, problemas respiratórios, diarreia e náuseas. A investigação está em andamento, a sorologia também. Isso significa que exames de sangue dos contatos que ele teve também, para ver se houve alguma infecção anterior. Neste momento, não sabemos. Bem, como é multifatorial, é uma morte multifatorial. É assim que vai para os arquivos, por assim dizer, em um caso desses. A OMS também informou que a equipe do hospital e outros possíveis contatos foram testados e todos apresentaram resultado negativo para o H5N2. A organização apontou que, em março, foi detectado um foco epidemiológico de gripe aviária do tipo H5N2 em uma granja avícola no estado de Michoacán, limítrofe com o estado do México. Com base nas informações disponíveis, a organização estima que o risco atual que esse vírus representa para a população é baixo. Nos Estados Unidos também foi registrado um foco de gripe aviária, mas do tipo H5N1, que se propaga há várias semanas entre o gado. Vários casos já foram detectados em humanos, mas ainda não houve nenhum contágio de pessoa para pessoa.